Michelangelo, Antônio Francisco Lisboa, são vários artistas, mas não chegaram à perfeição anatômica. Aqui não, os médicos, olha, olha essa imagem, ela é perfeita, não acha um defeito. Olha os tendões, você vê que olha a unha, olha os tendões, olha o feno, joelho, pescoço, custe, tudo perfeito. Os médicos nunca acharam defeito e ele era analfabeto artista. Francisco Xavier da Chaga, o cabra. E, coincidentemente, não é só Francisco Xavier, parece que era um nome forte para as artes. O Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, né? Santa Maria Egipcia, Maria do Egito, tem santos que carregam a caveira. Uma das principais mensagens é que todo mundo vai virar caveira, todo mundo vai morrer algum dia, a principal mensagem, desses santos, santas. Aqui na casa dos santos, na ordem terceira do carro. Outro claustro, o jardim, para rezar, orar e também quando chovia, a água descia pelos buraquinhos, por isso que o claustro é inclinado lá. E tinha um reservatório lá embaixo. Claustro. Aqui é a casa forte, onde tem Nossa Senhora do Leite. É muito raro ver Maria mostrando os seios. Muito raro. Nossa Senhora do Leite. Muito raro. Interessante, Ed. Caramba. Oração. 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 Obrigado.